Música Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham através do Evangelho Diário, hoje sexta-feira dia 29 de junho, vamos ouvir a palavra do Senhor e também a meditação para o nosso dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo, Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse, olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, Palavra de Deus que nós ouvimos nesse instante, nos chama a reconhecer a autoridade e o poder de Deus em meio a nós. Quando esse homem se dirige a Jesus e diz, Senhor, se queres, tens o poder de me purificar. É necessário na nossa vida reconhecermos que Jesus tem o poder de mudar, de converter, de fortalecer a nossa vida, a nossa caminhada. Mas somente acontece essa graça, essa mudança, a cura que muitas vezes necessitamos se abrirmos o nosso coração e acolhermos verdadeiramente a Jesus. Com as nossas palavras, com os nossos atos, com os nossos gestos e também com a nossa vida. Se ali demonstramos que reconhecemos a autoridade dele em nosso meio, muitas coisas ele pode realizar em nossa vida. Que possamos no nosso dia a dia, na nossa caminhada, reconhecer ali a força que Jesus tem e o quanto ele nos fortalece e nos faz caminhar. Que vivamos sempre a sua esperança, o seu amor e a sua bondade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.